Chega galera, hoje será o dia em que caçaremos um Tiranossauro Rex ou um Giganotossauro e será com esta arma. Eu sei que é difícil caçar com ela, mas eu acho que dá, só vamos ter que tomar algumas medidas antes. Tudo obviamente relacionado ao terreno que a gente vai ter que utilizar para poder sobressair perante o Tiranossauro Rex ou o Giganotossauro. Eu vou correndo para cá aqui, só tem que tomar cuidado porque as vezes a gente encontra um casal de Tiranossauro Rex. Eles andam juntinhos, assim como os Giganotossauros também que as vezes a gente pode dar de cara com um casal. Então vai ser difícil né, se a gente, sei lá, dar de cara com eles, apenas isso. Eu estou chegando aqui em um objeto não identificado, é bem aqui na frente. Na verdade eu acho que vou ter que descer velho, eu não acredito. E olha, acabei de chegar em uma caverna, nem sabia que tinha uma caverna aqui. Olha que da hora, tem aqui algumas coisas que a gente pode fazer, até comprar. Vamos ver se a gente compra munição ou alguma arma. Tá, aqui é o baú, não tenho nada infelizmente. Vamos dar uma olhada aqui. Eu comprei aqui um pack de energia, que eu acho que será bem necessário. De repente isso aqui para afastar ou tirar o Tiranossauro Rex é útil. Vamos ver né. Tá, vou colocar aqui. E eu acho que depois eu uso qualquer coisa. Que diabo é esse? E agora estamos preparados. Qualquer coisa também, se ficar muito de noite, a gente volta para a caverna. E aí dá para dormir um pouco. E é interessante porque é um local que eu não conhecia. Ainda mais com aquela caverna ali atrás. Então eu acho que vai ser bacana a gente dar uma explorada um pouco. Estou escutando... Espera aí. Eu acho que são comps. Ó, tem uns barulhos estranhos por aqui. Opa, Triceratops. Mas não era um Triceratops que eu escutei. Acho que era comp. Por aqui ó. Vou ter que ficar atento, porque a dificuldade de... A dificuldade de eliminar um comp é real. É difícil. Ali ó. É um Paki. Ele está correndo. Estranho. Será que ele está sendo caçado? Ué, está indo para onde? E parece que ele está sozinho, ó. Não tem ninguém atrás dele. Muito esquisito. E encontrei até as pegadas dele aqui, ó. Aonde ele estava anteriormente. Ele tinha vindo ali de perto da caverna. E aí saiu correndo para cá. Depois deu a volta, ó. Eu não vou eliminar ele, né? Porque não é o nosso objetivo. Não tem porquê. Só eu fiquei bem curioso do porquê que ele está correndo. De repente, um tiranossauro rex. Ou algum carnívoro mesmo. De grande porte. Acabou caçando a família dele. E ele só fugiu. É uma possibilidade. Está bem ali, ó. O Triceratops. Está sozinho, parece. Eu acho que é o mesmo, até. Eu só tenho que ficar atento a esse Paki. Porque eu não sei se ele é hostil. Sei lá, né? Vai que ele queira me caçar. O que é aquilo lá? Tem uma boia? Que bizarro. Tem algo abandonado lá no meio do oceano. De repente, até um barquinho. Ó, chegamos numa praia. E o Paki, eu acho que sumiu. Vamos dar uma olhada aqui na praia para ver se a gente encontra algo interessante para a gente. Até, de repente, algum réptil marinho. Para vocês que não sabem, tem até mosasauro aqui. Olha que bonito essa praia. Vamos chegar aqui. Nossa, sério? É um barco lá, eu acho. Será que dá para afundar? Ó, beleza. Aí, galera. Vamos nadando aqui, ó. Eu vou chegar lá para ver. Eu acho que não vai ter mosasauro aqui, né? Sério, eu estou com muito medo. Tá laçofobia aqui. Tá sinistro. Tá, estou chegando. Não dá para ver nada embaixo da gente. Chegamos. Ih, olha só. Peguei, peguei. Vamos sair daqui. Nossa, aí um nevoeiro do nada chegou aqui, ó. Eu estou escutando barulho. Aí. Nada, nada. Eu estou escutando barulho, velho. Aí, por aqui. Conseguimos chegar, ó. Maneiro, galera. Estamos bem. Tudo certo. Tranquilo. Paz. E chegamos, finalmente, aqui na praia. Nossa. Sei lá, nunca mais vou fazer isso. Estou escutando barulho. Olha o que passou perto da gente. E veio correndo ainda. É aquele Pac. Estou ouvindo algo. É o Pac? Acho que é o Pac. Não tem ninguém atrás dele. Puta, Raptor. Espera aí. Toma. 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 E vai cair. Aí, ó. Três tirinhos já resolve. Pronto, Pac. Está salvo. Era um Uta Raptor que estava atrás do pequeno. Vamos pegar aqui, né? Claro. E não vou tirar troféu nenhum. Está de boa. Vamos deixar aí. Pronto, Pac. E de quebra a gente salvou um Pac ainda. E temos até um contrato aqui que eu acabei pegando de espinossauro. Olha que interessante. Então, de repente, a gente pode eliminar um Espino ao invés de um Rex ou um Giga. Bom, vamos correndo agora em direção à caverna porque está ficando de noite. E também, né? Podem ter escutado os gritos do Uta Raptor e também os nossos tiros, né? Claro. Obviamente. Já está amanhecendo agora. Eu também, de repente, poderia fazer até uma viagem para outro local aqui da ilha, mas não será necessário. A gente está exatamente aonde eu queria estar. E aqui vamos ver. Tá. A gente pode dar claim aqui nesse Uta Raptor para pegar um dinheirinho. E também um pouco mais de experiência. E agora a gente pode seguir viagem tranquilamente. Vamos lá. Eu acho que eu vou tentar subir e ir mais para o norte da ilha. E vamos ver se a gente dá sorte, né? Olha só, peraí. Ah, pegada de Pac, eu acho. Exatamente. O Pac deu uma visita para a gente, hein? Enquanto a gente estava dormindo. Chegou aqui, deu um agradecimento e saiu. E não é que apareceu um contrato de tiranossauro rex? Vamos pegar, né, galera? Aí, ó. E o problema é que são dois tiranossauros. Cara, a gente mal consegue lutar contra um com essa arma aqui. Imagina dois. Até o contrato ali, na verdade, perguntou se a gente queria fazer isso, né? Loucura. Capaz, eu nem li o que foi mandado ali. E é aqui na frente o território do tiranossauro. Nossa, é logo aqui, ó. Será que se eu subir em cima de uma montanha e ficar, sei lá, atirando loucamente no tiranossauro dá certo? Vou recarregar, né? Claro, quase esqueci. E vamos nos preparar. Já que o território do tiranossauro é aqui na frente, eu vou ter que ficar muito atento porque o tiranossauro consegue farejar muito, muito longe. Então, não é o suficiente a gente ficar, tipo, só longe dele, né, no mesmo terreno. Eu vou ter que pegar um terreno elevado pra dificultar o acesso dele. Já que a gente tá com essa arma aqui, então eu vou precisar de muito tiro. Talvez, eu acho que uns três pentes. Gente, agora eu estou exatamente dentro do território do tiranossauro rex. Ou do casal de tiranossauros rex. E tem um porém aqui, ó, que eu quero fazer. Eu poderia subir nessa pedra e ficar em cima. Só que eu acho que é muito injusto. Então, eu vou tentar, pelo menos, ficar, tipo, em terreno elevado. Mas não tanto. E lá tá o tiranossauro. Acabei de ver no meio do matinho. Tipo, essa distância aqui seria interessante. Até vou ir mais. Tem que ser perfeito, galera. O problema é esse mato da minha frente. E eu vou ter que estar bem descansado também. Tá, já sabemos aonde tem um tiranossauro. Pode ser que tenha mais. Pode ser um casal, né. Roda aqui, ó. Toma. Beleza. Toma. Tá vindo bolado. Aí, ó. Toma. Toma. Tá, recarrega. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Vamos lá. Toma. Vou ter que ficar atirando até derrubar. Ah, tá vindo outro. O quê? Corre, 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 corre. Minha, nossa. Nossa. Ah. Não. Não. Caraca. Da onde apareceu esse outro tiranossauro rex, cara? Não, é possível. Da onde surgiu esse outro tiranossauro rex? Eu fui beitado. Eu fui beitado. Retornando aqui para a caçar o tiranossauro rex. Tô tentando encontrar um local pra gente se esconder. Acho que eu vou subir e torcer, né, pra não ser capturado. Ó, tô escutando os barulhos. Ali. Nossa. Peraí, peraí, peraí. Ali, ó. Tô escutando. Tá indo atrás do Galimimus. O Galimimus correndo lá, ó. Eu acho que o tiranossauro tá atrás. Por isso que eu escutei altos gritos de tiranossauro rex. E eu tava bem no campo de caça dele. Eu vou tentar me aproximar. Vamos indo. Subindo aqui, pegando o high ground. Aí, pronto. Claro que eu tenho que tomar o máximo de cuidado possível. Ó lá, correu pra lá o Galimimus. Desceu. Tô vendo um braque daqui. Nossa. Cai pro lado. Acho que é aqui, galera. Achei. Ali tá o tiranossauro. Cadê o outro? Não sei. Mas tem que aproveitar a chance agora. Toma, acertei. E vamos atirando. Vou dar só na cabeça. Tá bom que talvez demore pra chegar aqui. Recarregar. Vamos lá. Vou me atirar. Nossa. Vai vir aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Deve tá descendo. Ali, ó. Beleza, deu a volta. Vamos subir. Vou tentar pegar um ângulo. Ó. Deu um grito. Toma, acertei. Acho que vai cair, galera. Tá fugindo? Parece que tá meio perdido. Tá tentando dar a volta lá, ó. Vambora, 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 vambora. Sub, sub, sub. Caiu. Derrubei. Derrotei o Tiranossauro Rex. Consegui derrotar, galera. Finalmente consegui. Caiu aqui o Tiranossauro Rex. Foi uma batalha lendária. Utilizei o terreno ao meu favor. Ela tentou pegar um ângulo. Ou ele. Tentou pegar um ângulo. Pra favorecer. Mas eliminamos um Tiranossauro Rex. Usando a estratégia. E olha só o tanto de tiro que eu dei. Na espinha, na cabeça, na perna, na coxa. Foi em tudo. Peguei aqui. E é isso aí, né, galera. Valeu a todos. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Tudo bem que eu precisei de dois rounds. Pra poder derrubar o Tiranossauro. Mas eles também estavam em dois, né. Aliás, eu nem sei aonde tá a outra. Mas bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri